Olá Regiane, boa tarde a você e a todos os telespectadores do jornal Rotativa Sonora. Entre os vários destaques eu começo com um de um veículo que foi perseguido por mais de 30 quilômetros, isso mesmo. E aí depois o motorista tentou fugir a pé. O veículo é esse que está na sua tela, o Helder colocou pra gente. Olha só que situação, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu com quase 320 quilos de maconha que eram transportados neste veículo que você está vendo aí lá na frente. O que aconteceu? A perseguição foi por 30 quilômetros. Quando percebeu que não iria escapar, já numa estrada rural, o condutor tentou fugir a pé, mas lógico, ele acabou preso. Uma equipe da Polícia Rodoviária comandada pela Tenente Janaína realizava patrulhamento pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que é SP-294. E próximo ao município de Parapuã deram ordem de parada ao veículo Gol, placa de Trindade Goiás. O motorista não obedeceu, dando início a essa perseguição. Outras equipes da própria Polícia Rodoviária e da Polícia Militar foram acionadas para tentar fazer o cerco a esse veículo. O motorista percorreu exatos 31 quilômetros do sentido aqui da região de Tupã, numa estrada rural. E ao perceber que ele não conseguiria escapar, porque a via terminava num barranco, o motorista saltou do veículo e tentou correr, mas ele acabou detido. No carro foram localizados 319 quilos de maconha, entre tabletes e pacotes, além de uma pequena quantidade de rachixe. O rapaz, de 36 anos, mora em Senador Canedo, em Goiás. Ele foi preso em flagrante na Central de Polícia Judiciário, onde permaneceu à disposição da Justiça. E para você que está acompanhando a gente na Rádio Difusora TV, na Difusora TV, você consegue perceber que ele tentou de todas as formas fazer alguma coisa para fugir, não conseguiu. Você imagina a cena de ele saindo do carro, correr na pé e a polícia tendo que correr atrás? Está preso, está respondendo por tráfico de drogas. Eu vou trazer um outro destaque de um motorista, um acidente envolvendo carro e moto que deixou feridos na SP-294. Duas pessoas, uma motociclista e um motorista sofreram ferimentos desse acidente. Foi na rodovia 294, na saída de Marília. O tráfico de veículos ficou lento depois desse acidente. O que aconteceu? As causas ainda são apuradas pela polícia rodoviária. As informações é que teria ocorrido um primeiro acidente, que é uma colisão traseira entre dois carros. O condutor de um deles, ao descer do veículo, acabou sendo atropelado por uma motocicleta que travegava na pista. Presta atenção, ele bate o carro e ao descer ele é atropelado. As duas vítimas, o motociclista seria entregador de lanche. O pessoal já sabe daquela empresa grande que leva lá sempre os lanches, os refrigerantes. Bem grande, o baú caiu tudo no chão. Eles foram levados para o hospital das clínicas, tá bom? Então assim, sofreu o acidente? Ainda abre a porta rápido, vai vir alguém e vai bater, como você vê na imagem. E eu quero agradecer o pessoal do visão noticias.com, que sempre nos passa várias matérias aí para a gente divulgar para você aqui pela Rádio Difusora TV. Eu vou falar de um outro acidente. O acidente entre caminhão e carro que deixa quatro feridos, incluindo dois em estado grave. As imagens são fortes. Olha o veículo todo destruído. Foi na noite da última sexta-feira. Ocorreu um acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, no quilômetro 535. É próximo ao parque industrial, resultando em quatro pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave. De acordo com relatos dos policiais que atenderam esta ocorrência, o acidente foi causado pelo motorista do caminhão, que realizou uma conversão proibida ao tentar atravessar a pista para entrar em um poço de combustíveis. Essa manobra foi efetuada durante o deslocamento do carro, que seguia na direção Tupã e Acre. Infelizmente, o veículo de passeio não conseguiu frear a tempo e, como você vê na imagem, colidiu violentamente com o caminhão, resultando em sérios danos na frente do automóvel. Os quatro feridos, sendo duas pessoas do caminhão e duas do carro, foram prontamente socorridas à Santa Casa da Cidade. As imagens impressionam pela destruição da frente do veículo. Eu vou trazer um outro destaque agora, Regiane, para o seu público aqui no Jornal Rotativa Sonora. A polícia civil prendeu o autor de roubos em Assis após investigação da DIG e da DISE. É isso mesmo, foi na última sexta-feira, dia 28, policiais civis da DISE e da DIG efetuaram a prisão de um homem de 32 anos de idade, com as iniciais DHAM, em cumprimento a mandato de prisão temporária. A ação foi resultado de intensas investigações da polícia civil relacionadas a dois roubos ocorridos na região. O primeiro crime aconteceu no dia 14 de julho e foi registrado em um boletim de ocorrência com a prisão do suspeito. A polícia conseguiu identificá-lo como o autor de um outro crime ocorrido anteriormente no dia 13 de julho, que também estava registrado em boletim de ocorrência. Nos dois roubos, o rapaz utilizou-se de grave ameaça para subtrair aparelhos celulares das vítimas. Em um dos casos, para você ter uma ideia, ele até abandonou sua própria bicicleta no local do crime e levou a bicicleta da vítima. O autor dos roubos foi encaminhado à cadeia pública de Lutécia, onde ficou à disposição da justiça, já com representação por prisão preventiva. Parabéns aí aos policiais da DIG e da Dizzy de Assis por esse trabalho. Vou mudar de assunto, vou para a cidade vizinha de Canditomota. Polícia prende grande quantidade de drogas com suspeito de tráfico de drogas. Eu também tenho imagens. Olha só, a Polícia Militar realizou uma operação bem-sucedida contra o tráfico de drogas na rua São Francisco de Canditomota, que resultou na pressão de uma grande quantidade de drogas e na prisão de dois suspeitos de tráfico de entorpecentes. Durante o patrulhamento tático, os policiais avistaram um rapaz que, ao perceber a aproximação da viatura, entrou rapidamente em uma residência conhecida pelas atividades ilícitas de tráfico de drogas. É uma biqueira. O suspeito é conhecido nos meios policiais como gerente e até arrecadador de dinheiro proveniente do comércio de entorpecentes na vila São Judas, ali em Canditomota. Ao abordar os dois rapazes, foram encontrados substâncias entorpecentes em suas posses. Com um deles, na carteira, foram localizados duas porções de maconha, quantia de R$ 564. Já com outro suspeito, no bolso da bermuda, foram encontradas 23 porções de crack e 16 porções de maconha, além de R$ 110 em dinheiro. Os policiais, então, realizaram buscas mais detalhadas na residência. Ontem, encontraram uma grande quantidade de drogas prontas também para o comércio. Foram apreendidos 38 porções de cocaína, 36 empendorfes e dois sacolés, além de centenas de empendorfes vazios e diversos materiais utilizados para embalar as drogas, como pedaços de plásticos filme e até aqueles sacolés de plástico que o pessoal usa para geladinho, sabe? Também eles usam para embalar a droga. Também foi encontrado um pó branco, aparentando ser cocaína, acondicionado a um pedaço de saco plástico. Diante de toda essa situação, foi solicitado ao BAEP, o Canil, que realizou a análise do dinheiro apreendido e constatou que havia sido manuseado com drogas. Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à cadeia de Candidomota, onde estão à disposição da justiça. Para encerrar, meu último destaque, Regiane, aqui no Rotativa Sonora, é de um acidente triste, porque morreu um cavalo. Isso mesmo, um cavalo adulto morre após ser atropelado em Palmital. Imagem forte, está na tua tela na Rádio Difusora TV, na Difusora TV. Foi na madrugada de domingo, um trágico acidente ocorreu na rua Antônio Monteiro, ali no Conjunto Habitacional Miguel Huertas, em Palmital. Um cavalo adulto, de pelagem marrom, com uma mancha branca entre a teste e o focinho. Ele foi atropelado por volta das duas horas da madrugada por um veículo não identificado e se evadiu do local sem prestar socorro. Um morador do bairro relatou que ouviu o som de uma forte batida de veículo por volta das duas horas. Ao verificar, encontrou o cavalo caído no meio da rua, já sem vida. Não sendo possível identificar o responsável pelo acidente que aconteceu, os moradores acionaram a PM. Uma viatura da polícia compareceu ao local do acidente cerca de duas horas após o ocorrido e arrastou o corpo do cavalo até a margem do meio fio. Na manhã seguinte, por volta das oito horas, uma equipe da prefeitura realizou o recolhimento do animal utilizando um caminhão. O episódio, lógico, lamentável, chama a atenção para a importância da segurança no trânsito, tanto para os motoristas quanto para os animais que circulam pelas rodovias. A ocorrência foi registrada e será investigada pelas autoridades, já que a pessoa que causou o acidente fugiu e agora a polícia vai investigar. Esses foram os principais destaques do plantão policial aqui no Rotativa Sonora.